Olha, o transporte coletivo vai passar por uma reestruturação. E aí a gente quer saber quais são essas mudanças, né? Como que vai ficar tudo isso? Quem vai contar pra gente? Natália Mendonça. Natália, bom dia pra você. Que é o pagamento do transporte, seja nos terminais, seja no próprio ônibus internamente, através do cartão de crédito ou débito por aproximação. Ó, só, os vídeos vão baixar o áudio rapidinho, só pra você entender. Essa é uma coletiva do prefeito agora, tá? Rogério Cruz, ao vivo. A Natália tá lá. Nós vamos cortar direto pro prefeito contar como que vai ser essa mudança. Acompanhe aí. Pessoas já, nos seus dias de teste, ontem, já felizes, porque através do cartão de crédito de débito, já passando no terminal o seu cartão de aproximação. Isso deixa a pessoa muito feliz. E nós, claro, ficamos muito felizes, uma vez que estamos dando condições das pessoas terem mais opções ao fazer a viagem no transporte público da cidade de Goiânia. Estou muito feliz, iremos agora também fazer o nosso teste. Eu vou fazer o meu teste com a minha equipe, pegando, vamos sair daqui do Paço Municipal, em direção à região leste, para fazer algumas visitas à região leste. Irei fazer o meu teste, claro, também com o meu cartão de aproximação. Não sei se vou pagar de crédito ou de débito, mas irei usar o meu cartão de aproximação. Bom, me sinto feliz, isso é mais um passo que a Prefeitura de Goiânia, através da CMTC, em parceria com as empresas, estaremos dando nesse momento, dando condições e oportunidades para novas opções as pessoas poderem usar o transporte coletivo. Bom, a gente está vendo ali o prefeito, né, Rogério Cruz, ao vivo, ele está agora acompanhando as perguntas dos repórteres. Bom, o que muda a partir de hoje é a maneira da pessoa usar o transporte público. Antes ela tinha o cartão do CityPass, ou pagava antes de entrar no transporte público, no terminal, mas hoje ela poderá, ou no terminal, ou dentro do transporte público, pagar via cartão de crédito ou de débito, desde que o cartão seja o cartão por aproximação. Então, uma das mudanças já, pagar por crédito também, crédito ou débito, se o cartão for por aproximação. O prefeito continua ouvindo algumas perguntas dos jornalistas nessa coletiva de imprensa e a gente aqui já vai esclarecendo, então, para você, telespectador, e você que é passageiro do transporte público, para saber quais serão essas mudanças. A gente está ao vivo, neste momento, com o prefeito Rogério Cruz, anunciando mudanças do transporte coletivo aqui na capital, tá? A forma de pagamento, uma delas a partir de agora, né? Olha, hoje... Vamos ver a próxima, vamos acompanhar. Nós estamos demonstrando, na verdade, através da Prefeitura de Goiânia e CMTC, junto com as empresas, que já é um passo importantíssimo, que estamos fazendo junto, como já havia dizendo desde o início do nosso mandato, nós queremos apresentar muito em breve, muito em breve, um novo modelo de transporte público em Goiânia. E esse sistema, esse novo sistema que estamos operacionalizando, de uso do cartão de crédito ou de débito, dentro do transporte público ou pelos terminais, já é o primeiro passo, um dos passos que nós estaremos dando para essa alteração no sistema, na modalidade de sistema. E isso já está sendo terminado, concluído o estudo, junto com o pessoal da CMTC, RMTC, CDTC, governo do Estado, municípios, estamos todos juntos trabalhando para que em breve possamos apresentar esse novo sistema de mobilidade na nossa cidade de Goiânia, como também com a região metropolitana. Uma das mudanças, então, o prefeito disse que novas mudanças devem ser anunciadas, provavelmente a partir do ano que vem, uma delas é o pagamento por meio do cartão de crédito ou de débito, desde que por aproximação. A parte técnica já está sendo avaliada, a maneira de como a pessoa sairá de um ponto a outro ponto e a quilometragem rodados, o espaço que ela estará usando o transporte público, será também através dessa modalidade, através desse sistema dentro do transporte público, já estará sendo bem visto onde a pessoa entrará, usará o transporte e onde ela descerá, até onde? O limite, né? E nesse limite, então, será cobrado meia tarifa, tarifa inteira, desde que a pessoa tenha a condição de ter o seu cartão de crédito ou débito por aproximação e isso estará sendo feito via GPS. Então, isso estará sendo apresentado também muito em breve, poucos dias, tenho certeza, porque já em conversa com o Tacis, o presidente da CMTC, já alavancaram esse projeto e esse sistema, bem dizer, em breve estará sendo anunciado a toda a população de Goiânia. Uma nova mudança deve ser, né, a cobrança de acordo com a quilometragem rodada. E que também faz parte, o projeto que hoje está na Assembleia, faz parte dessa modalidade, faz parte desse novo sistema que estaremos apresentando a toda a população. Esse novo cálculo deve começar a valer, né, no ano que vem? Claro, porque como o prefeito disse, tudo está na Assembleia para aprovação. E a partir do momento que esse projeto estiver fechado, junto com a Prefeitura de Goiânia, as empresas e o governo do Estado, então chamaremos os prefeitos da região metropolitana para apresentar esse projeto, esse novo sistema, que na verdade estarão ganhando, né, a população estará ganhando. Ninguém sairá perdendo nessa nova modalidade de sistema de densidade de Goiânia com a região metropolitana. Além da nova forma de pagamento, de cobrança também, né, como que vai ser isso? Vai ser de acordo com o que o passageiro vai rodar de quilometragem? É a questão da empresa. O município apenas dá a condição para que as empresas possam operacionalizar dentro da cidade de Goiânia, como também a região metropolitana, através da CMTC, CDTC, RMTC. Então, essa questão de transporte, ônibus, qualidade, tudo isso com certeza mudará a partir do momento que a Prefeitura de Goiânia e o Estado de Goiás estão cumprindo com seus acordos com as empresas. E as empresas com certeza apresentarão novos ônibus, tenho certeza que muito em breve teremos aí, já estamos preparando para o BRT, já temos seis ônibus para o BRT, já esperando, já uma parte da frota já esperando a liberação do BRT e em seguida, com certeza, as empresas assumirão suas responsabilidades com o município de Goiânia e região metropolitana. Isso é uma expectativa de todo o passageiro do transporte coletivo, né, gente? Que melhore as condições dos ônibus, do transporte em geral. Infelizmente, hoje nós temos um transporte que ele funciona, funciona, mas não é o ideal. Ele é lotado, a frota é sucateada, os pontos, né, estão deixados ali, né, de qualquer maneira, o que mais se vê pela cidade é ponto de ônibus destruído, que os passageiros não conseguem se abrigar com conforto, com segurança nos pontos. E aí o que a gente já tem agora, então, de anúncio feito pela Prefeitura, essas imagens foram ao vivo, você acabou de acompanhar um trecho da coletiva de imprensa que o prefeito Rogério Cruz concedeu aos jornalistas ali em frente ao passo municipal e a primeira mudança já anunciada, então, vai ser nessa forma de pagamento. Como que o passageiro vai conseguir pagar pela tarifa, né? Com cartão de débito ou de crédito, desde que os cartões sejam ativados naquela função por aproximação, tá? Isso ficou muito comum agora com a pandemia, né, para que as pessoas evitem de encaixar o cartão lá, de ter que digitar a senha e tudo, então, às vezes, por aproximação já facilita. E aí uma nova modalidade, também uma outra novidade que deve ter no ano que vem, como o prefeito disse, isso ainda está sendo avaliado pelas empresas também, tem projeto ainda na Assembleia para ser votado, deve ser uma outra novidade, deve ser a forma de cobrança. A pessoa não vai mais pagar aquela tarifa única, vai ser cobrado por distância, né? Percorrer uma distância maior é um valor maior, percorrer uma distância menor é um valor menor. Manuela, mas vai ficar pior, eu ando, eu atravesso a cidade, eu saio, por exemplo, não sei, lá de Trindade e venho lá para Senador Canedo, porque quando a gente fala de transporte coletivo, gente, né, envolve Goiânia e região metropolitana. O que o prefeito anunciou agora foi para Goiânia, mas muito provavelmente tudo isso deve ser seguido, como ele disse, pelas regiões, pelas cidades da região metropolitana. Não, gente, a intenção nunca é ficar mais cara, a gente sabe que nós estamos vivendo dias difíceis, né? Esses dias difíceis, eles continuam ainda para o ano que vem, nós temos inflação nas alturas, tudo muito caro, mas a intenção é fazer com que quem roda menos, pague menos do que é pago hoje em dia e não piorar e não pesar mais no bolso do passageiro, porque não é o que ninguém quer e não é o que ninguém pode, né? Ninguém dá conta de pagar mais do que já está sendo pago hoje em dia, apesar que a gente sabe que para o ano que vem muito provavelmente vai vir algum aumento, o reajuste de transporte coletivo, por causa de inflação, por causa de combustível e tudo mais, né? Não que a gente concorde, mas a gente sabe que isso é uma realidade.